Em 64, quando os militares chegaram, tentaram me prender, prenderam ou quiseram prender o Bento Prado. E quando eu voltei para o Brasil, eu voltei em outubro de 68, uma época terrível, porque em dezembro deviu a AI-5. Eu voltei para fazer concurso de cátedra. Escrevi a tese na França, a minha mulher veio antes de mim, eu mandava aos pedaços a tese e ganhei a cátedra. Aí, quando veio, em abril de 68, de 69, eu morava no Murumbi nessa época, indo num Volkswagen que eu tinha para a USP, eu vi pelo rádio que eu tinha sido incluído na lista dos professores que iam ser compulsoriamente aposentados. Cheguei lá, cercaram a USP, pegaram todos nós, alunos e professores num salão grande e tal. Eu sei que, de alguma maneira, eu não fui preso, mas era esse o clima. E, claro, tudo o que os militares fizeram foi em função de documentos que foram preparados por outros professores. Em 64 houve rancor, em 68 mais ainda. Isso é perigoso. Por isso que mesmo hoje eu tenho medo. Porque quando você radicaliza, tem rancor, não tem como fazer um jogo de controvérsia livre. Você impõe. Então é bom relembrar isso. É importante relembrar para resgatar o verdadeiro espírito da universidade, que é o da dúvida, o da pesquisa, a da aceitação do outro, a diversidade. Obrigado. 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 Obrigado por assistir.